A quarta edição do Festival de Música de Setúbal está à porta. Desde a sua criação em maio de 2011, os objetivos fundamentais deste evento mantêm-se inalterados. A divulgação do património cultural e a promoção da música como meio de sucesso educativo para a harmonia, a integração e para o desenvolvimento social têm sido pressupostos concretizados ao longo das anteriores edições. Este não é apenas mais um festival. Este é o nosso festival, porque reflete a beleza que existe em Setúbal, a sua natureza única e, acima de tudo, as suas gentes. Mas vai mais longe. O Festival de Música de Setúbal celebra a enorme diversidade e criatividade das nossas comunidades locais, bem como as influências internacionais sobre a vida cultural deste lugar excepcional. Desde o início, as crianças e os jovens são parte da essência deste festival e desempenham papéis preponderantes no epicentro dos eventos musicais, criando músicas, formando grupos, colaborando uns com os outros e trabalhando ao lado de artistas reconhecidos internacionalmente. Este festival reflete o trabalho musical desenvolvido ao longo do ano com a comunidade. Largas horas de ensaios, cumplicidades, entreajuda e compromisso resultam em quatro dias que trazem ainda mais musicalidade, cor e talento a Setúbal. Largas horas de ensaios, cumplicidades, entreajuda e suficientes, entreajuda e suficientes, A edição de 2014 é subordinada ao tema Mar, que molda e sustenta a existência de Setúbal ao longo da história e que continua a definir a personalidade desta cidade. Então estão desde já todos convidados a embarcar nesta viagem de quatro dias pelo mundo musical de Setúbal, que promete tornar-se inesquecível. Sous-titrage ST' 501 A edição de 2020 A edição de 2020 A edição de 2020 A edição de 2020 O que é isso?